Você viu então o carregador? O carregador, o carregador, o carregador. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Tchau. É, mas isso não é tão bom assim, mas não é tão bom. É, mas isso não é tão bom assim, mas não é tão bom assim, mas não é tão bom. É, mas isso não é tão bom assim, mas não é tão bom assim, mas não é tão bom. É, mas isso 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 não é tão bom. É, mas...